Os anúncios na internet oferecem sem nenhuma burocracia atestados médicos em até 24 horas e a promessa de entregar o documento em casa. Nesse site, existe até uma lista dos tipos oferecidos. Tem aquele para abonar faltas, por doença até 14 dias, por acidente de trabalho e até para repouso à gestante por 4 meses. Segundo dados da FEComércio Goiás, cerca de 30% dos atestados emitidos no Brasil são falsificados. E podem ser comprados na internet por valores irrisórios, como R$ 50. Esse tipo de comércio é crime com pena prevista para o infrator de 1 a 6 anos de prisão. Já o empregado que apresentar o atestado falso para faltar ao trabalho pode ser demitido da empresa por justa causa. Apenas um carimbo com os dados do profissional e a assinatura são suficientes para fraudar atestados. Foi o que aconteceu com esse médico. Otaviano foi procurado por cinco empresas diferentes que estavam com dúvidas sobre documentos emitidos no nome dele apresentados por funcionários das empresas. Normalmente são profissionais do RH, às vezes o advogado da empresa, que suspeita por algum motivo desse atestado, talvez por atitudes do próprio funcionário, às vezes que se repetem, ou às vezes pelo CID, o Código Internacional de Doenças. Eles suspeitam que tem um CID que não bate, às vezes, com a situação do funcionário. pesquisam a minha vida nas redes sociais e entram em contato comigo muitas vezes pelo direct dessas redes. Para evitar problemas futuros, o médico registrou o boletim de ocorrência e fez declarações de próprio punho, afirmando que não emitiu os documentos. Muitos atestados são dados, assim, após festas, né? Ah, é na segunda-feira de carnaval, né? Às vezes o funcionário mesmo dá alguma bandeira, né? Vê que ele não tá mal, às vezes alguém suspeita justamente por não apresentar aquilo que tá declarado, né? Mas não é fácil não, porque, assim, como é feito o Código Internacional de Doenças, a menos que você pesquise, né, na internet, você não sabe do que se trata ali o motivo que gerou o atestado. Esse delegado de Caldas Novas indiciou um homem pelo crime de uso de documento público falso. O trabalhador apresentou o atestado médico fraudulento para faltar ao trabalho no último Réveillon. O documento continha timbre da UPA e carimbo do médico, mas sem a assinatura, além de outras inconsistências. A empresa desconfiou e procurou a polícia. O médico, cujo carimbo constava no atestado, disse que não atendeu esse paciente, inclusive no dia, se encontrava em viagem para o estado de Tocantins, que não estava exercendo a medicina. A UPA também respondendo ao ofício enviado por nós. Respondeu que esse paciente, suposto o paciente, não foi atendido na unidade de saúde nessa data. Concluímos, então, que ele praticou o crime de uso de documento público falso, cuja pena pode atingir até seis anos de prisão, além de multa.